A gente conversa com o vereador Marcos Sérgio após essa penúltima reunião desse período de 2023. Antes da reunião a gente trata de um encontro que aconteceu lá no Instituto Padre Luiz Chequim, Limoeiro do Futuro, empresários e políticos em geral, pessoas que pensam em ter uma vida econômica organizada em Limoeiro, compareceram para ver essa programação. A ideia foi do vereador Marcos Sérgio de diz como foi que viu a realização desse evento. João Sérgio, eu fiquei muito contente. A gente que ama Limoeiro, que nasceu aqui, que vive aqui, que trabalha, a gente torce para que as coisas de fato deem certo e façam com que Limoeiro cresça. Então a minha ideia, o projeto chama-se Limoeiro para o Futuro, a minha ideia é de fato juntar a sociedade civil, os empresários, a classe política, os fazedores de economia, os microempreendedores, todo mundo, no sentido de a gente conseguir levar Limoeiro à inserção na rota têxtil. Então a gente enxerga Santa Cruz de Cabarebe, Caruaru, Toritama, com um nível de desenvolvimento muito grande, mas que esse nível é tão grande que já está alcançando as cidades vizinhas, sobretudo Surubim. Surubim hoje tem mil costureiras produzindo a todo vapor, produzindo boa parte para Santa Cruz, para Toritama, que conseguem inserir no mercado da cidade por mês mais de 2 milhões de reais. Então imagina uma realidade não tão grande ainda, mas parecida com essa aqui em nossa cidade. Um dos grandes gargalos de nossa cidade é justamente a falta de emprego. Hoje em Limoeiro, 45% das pessoas vivem numa situação de precariedade, vivem basicamente do Bolsa Família. Então a gente sonha em ver um Limoeiro muito maior, muito mais desenvolvido. E a gente espera, com esse intuito, com essa organização, juntando o NTCPE, que é o Núcleo de Cadeia Texto de Pernambuco, juntando o Esforço da ADEP, a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, o SEBRAE, o Instituto Padre Luiz Chequinho como formador de mão de obra, juntando todo esse pessoal e poder público, o prefeito estava lá, que a gente consiga de fato criar a mão de obra, trazer empresários, fomentar o empresariado daqui a investir nesse tipo de produtividade para a gente que possa diminuir o desemprego e aumentar a renda do cidadão limoerense. Foi um encontro bastante importante. Enchemos ali o auditório do Padre Luiz Chequinho, as pessoas saíram com muita esperança, esperança no futuro, porque é algo real, é algo concreto. Então não é algo que a gente vai trazer de outro mundo, fantasiar, sonhar, não. É algo que já existe. Eu fiquei muito contente com a representante do Núcleo de Cadeia Texto de Pernambuco, ela saiu daqui deslumbrada, sinalizou que inclusive foi a primeira cidade que viu fazer algo do tipo. Johnny é uma grande saída para isso, né? Com certeza, a gente tem Johnny, a gente tem Preto, da Vila da Paz, já vem fazendo um trabalho como esse. A gente tem o estudo do Padre Luiz Chequinho formando turmas de costureiras, quer dizer, mão de obra a gente tem. Então é preciso ter visão, ter visão, ter um planejamento. A gente vai a semana que vem para o NTCPE, a Núcleo de Atejo de Pernambuco, em Recife, junto com o prefeito Orlando Jorge, para a gente ver projetos que viabilizem estruturas para que a gente possa de fato fazer isso aqui em nossa cidade. Fiquei bastante contente, é apenas o primeiro encontro. Nós solicitamos a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade. Ontem, na frente do prefeito Orlando Jorge, que deve enviar para esta casa no início do ano que vem, estava lá também Nilo Queiroz, o presidente da CDL de Moeira, um peso importante do comércio da cidade, estavam empresários e a sociedade civil, que saiu bastante contente, satisfeito e bem esperançoso em um futuro bem próximo. Seus destaques da reunião de hoje? Isso. Hoje a gente deu entrada em alguns requerimentos, conseguimos a aprovação do orçamento e vimos também a entrada do projeto do prefeito no que se refere à isenção de 273 servidores aposentados daquele desconto que vem sendo feito de 14% no seu salário desde o início da gestão. A gente entende que é uma ação importante, o que a gente deseja é que todos os servidores aposentados sejam isentos desse pagamento. Então, uma conta que foi criada não por eles, uma conta que foi criada não por essa gestão, mas por gestões passadas no Limoprev. Fomos o relator da CPI, você acompanhou de perto a CPI do Limoprev. E na época percebemos, juntamente com os outros vereadores que faziam parte, que há uma diferença de mais de 10 milhões de reais. Então, essa conta não bate. Então, não bate sobre o prefeito Joãozinho, por exemplo, que teve que fazer aporte nos quatro anos para o Limoprev. Sobrou também para o prefeito Orlando Jorge, que da mesma forma teve que aportar por mês, com a quantia significativa para poder completar a folha. Então, o que é que o prefeito fez? O prefeito do início da gestão, ele fez esse desconto, a Câmara aprovou dos funcionários, dos servidores. Os servidores aposentados estão pagando uma conta que não é deles, mas houve um sacrifício. E que, neste momento, a gente fica feliz em saber que 273 pessoas que ficarão isentos, finalmente ficarão isentos desse pagamento. A gente espera que no futuro bem próximo, o restante, e dá pouco mais de 100 pessoas, não sei exatamente o número, também consiga chegar a isso. Porque trabalharam durante a vida inteira, são professores, tem as diversas categorias, trabalharam a vida inteira, contribuíram honestamente, corretamente a vida inteira. Então, se não houve correção com eles, aí eles, infelizmente, não podem pagar por isso. Então, neste momento, esta parcela significativa vai ficar isenta e a gente espera que no futuro bem próximo, com a gestão que a gente vê bastante organizada, com o pé no chão, sem factoides, sem pensar em algo extraordinário, a gente espera que no momento bem próximo, todo o restante dos servidores, a notícia que a gente vem a dar é essa, é que todos os demais vão ficar isentos também. Mas no momento, 273, na terça-feira que vem, a gente vai aprovar com certeza aqui nesta casa, para que a gente já tenha na folha de dezembro um Natal melhor, com o dinheiro que é deles, que tem que estar no bolso de quem trabalhou, de quem contribuiu a vida inteira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.